O que é o tripé da Leofoto? Olá, bem-vindos. Hoje vou-vos falar do meu novo tripé, um tripé da Leofoto, que acabei de receber e que a partir de agora vai ser uma companhia ideal. Este é um tripé composto por 10 fibras de carbono, um tripé de fibra de carbono, bastante robusto, sólido. É um tripé fechado em cerca de 60 cm, bastante útil para as viagens. Aliás, a ideia é essa, é um tripé para as minhas viagens, para os meus workshops. É um tripé que me vai acompanhar para o futuro, a partir de agora. Estou muito contente com ele. É um tripé bastante robusto, como disse, uma cabeça de bola que suporta, sensivelmente, 10 kg, o que é mais do que suficiente para o tipo de equipamento que eu uso. Este tripé é estendido a altura máxima de cerca de 1,70 m, sensivelmente. Neste momento não tem a coluna central, o que é o ideal, porque ele consegue estender-se totalmente no chão e manter-se firme. Traz uma pequena coluna central, que está junto com a bolsa, que neste momento até dispenso. O tripé tem uma particularidade, o sistema Flip Lock, do qual eu gosto bastante, sou fã deste tipo de fecho. É bastante robusto, de fácil acesso, rapidamente, para fechar, para abrir, no qual o me satisfaz bastante. Quero, no entanto, salientar que tem aqui esta pequena peça, que dá para suportar aqui a nossa bolsa, a nossa mochila, o que ainda dará mais firmeza ao tripé, sem, contudo, obstruir qualquer parte que possamos fazer onde estivermos a trabalhar em fotografia. atendendo às viagens que eu faço. Acho que é o tripé, o ideal, na relação peso, qualidade, robustez. Estou muito contente com ele. E, a partir de agora, irá ser o meu companheiro ideal nas próximas viagens.